Como representante eleito do Estado produtor, considero justo que todas as unidades da Federação participem do bolo dos royalties, mas não é racional que a distribuição seja feita para todos com a mesma fração, ainda mais com a aplicação da regra de distribuição dos fundos de participação dos Estados e dos municípios, já denunciada no Supremo Tribunal Federal. Vejam, V. Exª, aqui não estou desconsiderando o valoroso Estado do Piauí, absolutamente, mas o Estado do Piauí vai receber 4,5% dos royalties de petróleo, mais, pelo Fundo de Participação de Estados, mais do que São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, os grandes produtores do Brasil. Só um Estado, só o Estado do Piauí vai receber mais do que os três Estados produtores, pela regra proposta no projeto do senador Wellington. Em minha visão, temos que encontrar uma forma equilibrada, justa e que atenda o interesse da sociedade brasileira. Isso só será possível, e essa Casa representa a Federação, se pudermos aminar essa matéria sem regime de urgência para que ela tramite nas comissões para as quais foi distribuída. É imperativo que busquemos chegar a um acordo sobre essa importantíssima questão. O simples fato de haver tantas tentativas de regulamentar o mesmo problema já indica falta de acordo. E é difícil nós chegarmos a um consenso, os senhores telespectadores da TV Senado vão entender isso, no momento em que nós temos, de um lado, 24 Estados, do outro lado, três Estados. Os senhores podem supor, imaginar, por mais otimistas que sejam, que é possível chegar a um acordo quando 24 estão contra três? Esse é o ambiente da votação nessa Casa. É preciso que a distribuição dos rodes seja feita de maneira diferenciada, de modo a compensar as áreas produtoras pelo estresse social e econômico trazido pela lavra e pela produção. As demandas infraestruturais sofridas pelos municípios do litoral norte fluminense, com a chegada de levas de trabalhadores, impuseram enormes encargos e continuam a impor. O Rio de Janeiro quer uma distribuição justa dos rodes. Bem sabemos que há no país regiões pobres e atrasadas social e economicamente, que precisam de mais recursos para se desenvolverem, promovendo a justiça social.